Se um único girassol é capaz de atrair olhares e despertar sorrisos pela exuberância de sua cor, imagine então centenas ou milhares deles reunidos em um único terreno, formando um imenso buquê gigante, ou melhor dizendo, uma grande lavoura. É assim aqui na fazenda do seu Brasil, onde todos os anos as flores dão um colorido especial, alegrando o ambiente, gerando renda ao dono da fazenda e servindo de fonte de renda através da produção de mel. O girassol chegou como uma nova opção para os produtores que antes cultivavam o milho ou o sorgo durante a safrinha. Tem mais ou menos uns 5 anos, foi um rapaz aqui de Vianópolis, ele foi o primeiro a trazer girassol para cá. E ele me convenceu a fazer um teste, eu fiz esse primeiro teste com girassol, me saí bem, gostei do resultado e daí para cá, todo ano, eu tenho plantado girassol aqui. O clima na região centro-oeste do país favorece a plantação. O estado de Goiás é líder na produção nacional de girassol. São 11 cidades entre as 15 maiores. Dados de uma pesquisa do IBGE mostram que, do total de mais de 41 mil toneladas cultivadas no Brasil no ano passado, 21 mil e 800 toneladas foram em terras goianas. E esse ano, as lavouras goianas devem entregar cerca de 32 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023. O volume deve dar ao estado de Goiás o terceiro lugar entre os maiores produtores estaduais, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná, e representa um crescimento de 11,9% na comparação com a safra 2021-2022. Esse ano, a Fazenda 7 de Maio deve colher entre 40 a 47 sacas do girassol, uma colheita de 10 sacas a mais do que no ano passado. Mas o girassol, além da produtividade, gera um outro benefício ao produtor. Nós estamos aqui, do lado deste girassol, desta planta, que tem uma haste de 2,5 metros acima do solo. Mas, para baixo, nós temos mais 5 metros de raiz. Isso gera um benefício para os demais plantios. E quem explica o motivo é o seu Brasil. Por que, em seu Brasil, esse benefício tendo uma raiz de 5 metros para baixo do solo? Quando o girassol termina a fase produtiva dele, essa raiz vai secar. Mas aqueles canalículos, de onde a raiz passou, permanecem. Então, ele é um descompactador do solo e facilita também a percolação de água para a umidade do solo como um todo. Isso é que traz o benefício para as lavouras seguintes. A safra seguinte tem esse benefício. Além dessas raízes também, reciclarem alguns minerais, tipo potássio. Ela puxa o potássio que desceu, que estava lá embaixo, e traz ele para o seu conjunto aqui, que também vai ficar disponível aqui sobre a superfície. O plantio começou no dia 28 de fevereiro e durou cerca de 7 dias. São 275 hectares dedicados ao cultivo. Depois de 70 dias, surge a florada. Esse espetáculo embeleza qualquer cenário. Dura pouco, apenas 10 dias. Por isso, o lugar recebe visitantes de todos os lugares. Tem gente aqui fotografar, faz fundo de filmagem. Enfim, todo mundo gosta de ver esse amarelo ouro, principalmente de manhã cedo. Se a florada que proporciona esse espetáculo é o que importa ao visitante, para o seu Brasil, o que importa mesmo é o que vem depois disso, quando a planta fica seca e pode ser colhida. O plantio dele acontece nos primeiros dias de março e ele vai ser colhido no final de junho. Do dia 23 ao dia 28 de junho vai estar sendo colhido isso aqui. Porque tem que colher até o dia 30 de junho, porque o dia 1º começa o defeso. Então, com esse defeso, ele já tem que estar todo erradicado o girassol daqui e matado, tudo quanto é resto de soja que tiver embaixo. Os girassóis dividem espaço com outro ser vivo, de pigmentação amarelada. As abelhas da espécie Aps melífera, popularmente conhecida como abelha europeia ou abelha Europa. Elas produzem o mel de girassol, que é quase transparente. A colheita deve começar no final de julho. Depois, as sementes serão levadas para a produção do óleo de girassol. Toda ela é para óleo. Esse tipo aqui de girassol, ele é próprio para óleo. Tem outros, tem outras variedades que usa para ração, para outras coisas. Mas o meu aqui é específico para óleo. Aplausos Aplausos Aplausos